E aí galera, como vocês vêm acompanhando aí no canal, eu falei que quando chegasse aos 50 mil inscritos eu ia fazer o sorteio de uma cela, não foi? Aí hoje, hoje é o dia do sorteio, depois de um mês aí mais ou menos que eu iniciei o sorteio, aí hoje eu vou fazer o sorteio e ver quem foi o ganhador ou a ganhadora, beleza? Já tô aqui já no meu Instagram aqui ó, aí lembrando, quem não foi inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, ajuda bastante, beleza? O like ajuda bastante, e quem não seguir aqui a página ainda, siga a página aqui pra ajudar, beleza? E é isso aí galera, vou dando uma olhada pela aqui ó, aqui ó, a página do canal Criador, Criador do Porco aqui, o... Ó, só seguir a página e marcar 3 amigos, foi assim o sorteio, só seguir aqui, quem não seguir ainda pode seguir aqui, ajudar aqui, Criador do Porco Oficial, arroba Criador do Porco Oficial aqui no Instagram, aí como vocês podem ver aí, a foto teve quase 3 mil comentário, baixando comentário, quase 3 mil, Aí lembrando, aquelas pessoas que comentaram e marcaram a mesma pessoa nos comentários, 2 e 3 vezes, só vai tá concorrendo o primeiro comentário, beleza? Os comentários duplicados, não concorre não, só concorre naquele primeiro, aí você que marcou muita gente, marcou muita gente não, Marcou a mesma pessoa nos comentários, que teve um rapaz e algum rapaz aí que eu tava prestando atenção, que marcaram umas 100 vezes a mesma pessoa, as mesmas 3 pessoas marcaram umas 100 vezes mais ou menos, aí só vai tá concorrendo o primeiro comentário, beleza? Pra, como dizer, tem muita gente que só comentou uma vez, aí, eu acho que como é que se vê, se fosse botar esses outros comentários a essa outra pessoa que comentou a mesma coisa, várias vezes, aí, tava sendo desonesto, né? Aí só vai concorrer o primeiro comentário, beleza? Aqui, eu tô aqui na página do canal, aí quem não foi inscrito aqui no canal, se inscreva, beleza? Deixa o like, compartilha aí com os amigos, olha aí, ó, o último vídeo da feira de gato que eu postei, deu 10 mil visualizações até agora, e também, galera, lembrando, eu tô com outro canal, é... Subselas, arrei, essas coisas, agora vai tudo pra esse canal aqui, beleza? Tô logo, logo aqui, provavelmente pra semana, já vai ter bastante vídeo aqui, se Deus quiser, se for que eu tô aqui zoando, aí vai ter bastante vídeo aqui, beleza? Feira de cela agora vai vir pra aqui, vou colocar nesse canal, e todas as minhas vendas aí dos arrei vai vir pra esse canal também, beleza? Isso aí, deixa eu... Daqui a pouco eu tô indo lá pro... pro sorteio ganhar lá, pra fazer o sorteio, beleza? Vendo quem vai ser o ganhador, aqui, o canal, Celas Cachoeirinha, PE. É isso aí, galera. Tamo chegando aí, faltou bem pouquinho aí pra... mil inscritos. Faltou bem pouquinho, se Deus quiser logo aí, tamo batendo a meta de mil inscritos aí, ó. No momento tem 775 inscritos. Logo, logo, tamo aí no... licença aí, só a ação da cela da rifle que eu... da última rifle que eu fiz aí, já entreguei também, só não consegui postar um vídeo ainda, vou colocar nesse outro canal também. ouvir da... o cliente, o ganhador recebendo, eu envia na cela e o ganhador recebendo. E logo, logo vai ter a sorteio de uma cela também, beleza? Tô vendo aqui, dirigir como é que eu faço pra que a maioria do pessoal participe. Pra ficar um negocinho... que todo mundo possa participar. Lembrando, quando o canal atingir 100 mil, se Deus quiser, vai ter outro sorteio de outra cela, beleza? 100 mil. Se Deus quiser aí, quando o canal alcançar 100 mil, falta pouco. Pra vestir do que faltava, agora falta pouco. Fico cerca aí de 30 mil e um pouquinho inscrito aí. Vamos pra lá, daqui a pouco eu tô indo... Aqui, como vocês podem ver aí, dia 8. Aqui o Instagram, eu tô de mensagem que tem pra responder aí. É mensagem demais. Pronto, vamos lá pro... pro sorteio. Aqui, vou carregar aqui. Acho que vai demorar um pouco, é bastante comentário. Deve demorar um pouco aí. Deixa eu... Cuidar aqui. Deixa eu carregar a publicação. Carregar a foto do... A foto que eu... Que eu gostei do sorteio, que eu postei. Espera ela carregar pra... Dar o início. Bora, fotinha. A internet tá fraca. A internet tá bem lenta e por isso que demora um pouco. Aí, ó. Carregou. Deixa eu clicar aqui nela. Pronto. Agora vai começar a carregar os comentários. Comentário. Vamos aí. Vou carregando. Tem... 2.916 comentários. Deixa eu carregar. Aí, ó. Tem... Como vocês podem ver ali, ó. Um bocado de gente comentou as mesmas pessoas um bocado de vez. Aí não adiantou nada. Só vai concorrer o primeiro comentário, beleza? Se o comentário duplicado não vai concorrer. Aí, ó. Mesma pessoa. Se a gente... Eu acho que, assim... Eu considero como má fé isso, né? Comentar bastante coisa com... É... Bastante vez com as mesmas pessoas. É assim mesmo. Deixa carregar. Já tá carregando. Demora um pouco. Vai demorar um pouco. Vamos ver quem vai ser o ganhador, ganhadora. Se vai ser de perto, de longe. Bora. Talvez o áudio fique um pouco ruim. Porque eu tô levando com o negócio do celular. O celular já tá meio lento. A internet lenta. Aí, talvez o áudio fique um pouco ruim. Tô filmando a tela. Bora. Carrega. Sete e quarenta e cinco da noite. Sexta-feira. Eu tô aqui. Tô aqui perto do... Do chiqueiro aqui. Fazendo... Fazendo o vídeo. Que é o canal que tem... É uma coisa que tem menos zoada. Tem menos zoada aqui. Aí, eu tô... Tô aproveitando aqui. Porque se você tá fazendo lá em casa, era não zoada danada, João. João ia deixar ficar quieto, não. Bora. E eu tô usando o fone também pra... Pra gravar o áudio. Olha, carregou. Vamos lá. Momento de expectativa aí. Pra ver quem é o ganhador. O ganhadora. Tá perto, galera. Quem vai ser aí? Bora. É sem corte. É sem corte. Aí, ó. Ganhadora, né? Luma, sei lá. Um negócio assim. Carla. Vamos tentar... Achar ela aqui. Vamos tentar conversar com ela. Olha aí. O comentário... Oitocentos e... Oitenta e cinco. Foi o número sorteado dos comentários. Certinho aqui. Marcou os três amigos. Deixa eu ir lá. Deixa eu tentar falar com ela. Pra ver se... Se ela tá online, né? Deixa eu ver se ela tá online. Espero que esteja. Pra... A gente coisa pra ver de onde é. Pra... Se Deus quiser, ela logo tá entregando essa cela aí a ela. Ela ou ele, né? Aqui tá... Provavelmente parece o nome de mulher. Deixa eu ir atrás aqui direitinho. Bora aí. Instagram. A internet tá ligeira. Carregou. Olha aí. Eu passei o Tinguetizinho. O canal Tinguetizinho no YouTube também. Olha aí do amendoim. Bora. Calma aí, galera. Vamos saber já se ela... Se essa pessoa tá online. Deixa eu pesquisar aqui. Bora, rapaz. Deixa eu ver a coisa aqui. Essa não vai demorar muito. Vou dar um cortezinho aqui pra... Tentar falar com ela. Pronto. Pronto. Enviar a mensagem. Agora espera ela responder. Ver se... Se vai responder agora ou... Ou depois. Vamos ver. É, galera. Parece que não vai... Não vai me responder não. Agora não. Acho que tá online não. Espera aí, né? Assim, depois que ela responder. Quando tiver tudo certinho aí eu... Depois eu aviso a vocês aí. Eu faço outro vídeo. Qualquer coisa. Aqui, ó. É, o que eu faço aqui. Vamos ver onde ela é depois. Falar com ela. Os comentários dela aqui, ó. É isso aí, galera. Uma ganhadora. Mandei mensagem. Ela não tá online. Assim que eu conseguir falar com ela. Beleza. Depois eu vou botar aí a... Enviando... Enviando a cela e... Não sei se ela requerir a cela, né? Enviando a cela e... Mostra na entrega aí. Se Deus quiser. É isso aí. Se Deus quiser aí... Lá podia... Oh. Quando o canal... Eu vou botar aí... 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 Eu vou botar aí...